... Daviana chega na escola nova, cheia de entusiasmo. Bom dia! Eu amo a minha profissão, eu faço com amor. Sandra está na sala de aula há 32 anos e se aposenta em breve. Às vezes eu olho para trás e parece que eu comecei ontem. E aí? No fim, como começo da carreira. Em comum, a decisão de ensinar por profissão. A gente já fez um monte de coisas com o Lego, não foi? O que a gente conseguiu fazer com o Lego? Eu consegui fazer nada. Na sala de aula, com os pequenos de 5 anos, Sandra tem que esbanjar criatividade. A professora estimula a imaginação dos alunos. Tinha os olhos grandes, assim. Eu sempre vi minha mãe na escola, e ela é professora e coisa. E sabe quando tu vem construindo aquela história de ser professora e como ser professora? Na faculdade a gente se depara com um mundo lindo, maravilhoso. E quando tu vem para a escola é completamente diferente. Aqui tu tem que agir como assistente social, como psicóloga, como mãe, como isso. Então, isso faz com que a professora tenha um peso maior. Embora tenha entrado no último concurso do Estado, Daviana dá aulas de português, inglês e literatura desde a faculdade. Seguiu passos diferentes da maioria dos colegas do ensino médio. Eu queria ser médicos, medicina, enfermagem, odontologia. E quando eu falava que eu queria ser professora, ah, que era piada, né? O desinteresse pela docência aparece nos vestibulares. Na última seleção da URGS, somente 8,5% do total de candidatos inscritos a uma vaga se inscreveram nos 17 cursos que oferecem licenciatura. Eu quero saber o que vocês querem ser quando vocês crescerem. Tu, bonitinha. Baralina. E tu, o que tu quer ser? Médica. E tu? Tigre. Tigre. E eu queria saber se aqui ninguém pensou em ser professor ou professora. Alguém quer ser? Eu. A realidade é de baixos salários, principalmente para a exigência de escolaridade, que fica bem acima da média. E ainda condições de trabalho, às vezes precárias. Mas os trabalhadores da educação representam 13% dos ocupados na região metropolitana de Porto Alegre. E a proporção feminina é de 76% para 24% masculina. Mesmo na educação, onde há três vezes mais mulheres do que homens, a diferença salarial persiste. Enquanto o ganho médio dos homens em 2014 foi de R$ 2.886, o das mulheres foi de R$ 2.044, 40% menos. Fora isso, a atividade de educação é muito parecida com os serviços domésticos que elas realizam em casa. São atividades de cuidado, de atenção, de educação, que elas também acabam levando essas habilidades do serviço, dessas atividades em casa, para atividade profissional. Os homens acabam atuando nos níveis superiores, faculdade. E as mulheres, na sua maioria, atuam nos níveis iniciais, níveis de alfabetização. E esses níveis pagam menos. Para quem assume a sala de aula como um espaço de construção de futuro, as dificuldades ficam dirimidas pelas conquistas. A cada dia eu procuro coisas novas e isso faz com que eu esteja sempre iniciando no magistério. Então isso me motiva e outra coisa assim, ficar fora de sala de aula para mim, eu não consigo me ver. E aí 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 E aí